Fala meus amigos do Lupe Felipe, eu sou o Junior Malete e estou aqui no canal para mais um vídeo de carro, é isso aí. A gente está com uma série muito legal de vídeos de carros aqui no canal e hoje estou numa concessionária BMW, a Autostar aqui do Jardins, que é a concessionária BMW mais antiga do Brasil. Está aqui desde 1992 para mostrar para vocês a terceira geração do BMW X1. Vamos conhecer esse carro aí, roda a vinheta! Já no começo do vídeo, vamos entender como é que foi o ano de 2022 para a BMW. A BMW é líder no mercado nacional em veículos high-end. Então, esses veículos mais premium, eles são líderes de venda e não estou falando só desse carro, não estou falando de liderança de venda mesmo. Inclusive, em 2022, venderam 24% mais do que os seus outros dois, digamos, concorrentes, principais concorrentes somados. Então, realmente, é líder de venda. Teve o carro mais premiado do ano, que é o iX, ou o iX, né? Então, também teve esse veículo que foi... Toda a mídia especializada deu o prêmio para esse, foi o carro mais premiado do ano. E eles também estão investindo muito em eletrificação. Mostrei carros elétricos da BMW para vocês aqui. Inclusive, só uma curiosidade, a BMW foi a primeira empresa a trazer um carro elétrico, digamos, oficialmente aqui para o Brasil. Em 2014, eles mostraram o i3. Eles trouxeram, ou mostraram, trouxeram para ser vendido aqui no Brasil o i3. Eu até mostrei esse carro na Ciesse, mas ele está desde 2014. Então, quem fala que é o veículo elétrico do Brasil, não sei o que, não. Eles foram os primeiros. Ano que vem faz 10 anos, gente, eles trouxeram o primeiro veículo elétrico para o Brasil. É por isso que quando você vai carregar o teu carro por aí, você vê muitas restações da BMW, que depois trouxeram vários e esse ano estão prometendo mais coisas, mas trouxeram bastante carros elétricos em 2022 e também mais conectividade para o aplicativo My BMW. É um aplicativo que tem já muitas coisas. Outra curiosidade aqui. Eles também foram pioneiros na questão do digital key, a chave inteligente para você abrir o seu carro usando o smartphone ou um cartãozinho com NFC, que é cartão por aproximação. Eles foram pioneiros nessa chave digital aí e tenho muito o que falar sobre eles também nesse ano que está entrando agora. Quais são os pilares de 2023 que a BMW está querendo? É óbvio, mais eletrificação, mais carros elétricos, inclusive prometem aí até 2030 50% da frota do seu portfólio eletrificado. Eles também falam em manter a liderança, quem não quer manter a liderança, né? Então, ou seja, mais carros elétricos, manter essa liderança e eles estão muito focados também nesse mercado premium, que é o mercado deles e ficar, trazer carros mais premium, mais high level, né? Para que eles continuem conquistando essa fatia de mercado que já é deles. Mas vamos deixar os números e as estatísticas para lá, para falar do carro. Estamos aqui com a terceira geração do X1. BMW X1 já é um marco para marca. Todo mundo que gosta de BMW fala da... Ah, e a X1? Todo mundo fala. Como eu disse, terceira geração. Eles fizeram alguns comparativos aqui. Vocês devem estar vendo agora alguma imagem aí de como é que mudou o design em questão de linhas, de altura, de largura, tamanho de janela, da segunda geração para a terceira geração, que foi lançada lá fora no segundo semestre do ano passado, de 2022, e está chegando oficialmente no Brasil agora. A primeira geração foi lançada em 2009 e já existem por volta de 740 mil veículos com o nome X1, ou seja, de todas as edições do X1, primeira, segunda e terceira geração agora, né? 740 mil veículos espalhados aí em todo o mundo, vendidos pela BMW. Lembrando que as unidades vendidas aqui do Brasil já são com fabricação nacional, fabricação em planta nacional. A gente tem três modelos que vão estar disponíveis aqui no Brasil. Vou falar dos três modelos e das especificações, enquanto vocês vão vendo algumas imagens que o Lucas fez aqui dos modelos que estão aqui, tá? O modelo que está aqui é o intermediário, mas são três modelos. O modelo inicial é a X1 S-Drive 18i GP, que tem 1.5 litros de cilindrada, a gente tem 156 cavalos e 23,4 kgfm de torque, tá? Então, para esse modelo inicial, que chega até a 215 km por hora e faz de 0 a 100 em 9 segundos, câmbio automático de 7 velocidades, esse veículo é o veículo, digamos, de entrada da marca, tá? O valor dele de venda disponível aqui no Brasil, o valor sugerido de lançamento, é de R$ 296.950. Aí a gente tem um modelo, digamos, intermediário, que é esse que está exposto aqui. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora, elas são esses dois modelos aqui, esse azul e esse branco, que é a X1 S-Drive 20i X-Line, que já tem um motor de 2.0 litros, né? Com 204 cavalos e 30,5 kgfm de torque, chega a 236 km por hora e faz de 0 a 100 em 7.6 segundos, também com câmbio automático de 7 velocidades. Essa versão S-Drive 20i X-Line, que é essa que está aqui atrás, o preço dela é R$ 328.950, preço sugerido. E aí tem uma versão a mais que tem um nome muito parecido, ela também chama X1 S-Drive 20i, só que M Sport, da linha M, né? Que é a linha esportiva da BMW. Só que o que muda não tem a ver com a performance, é o mesmo motor, a mesma motorização. A gente tem o mesmo motor 2.0, 204 cavalos, o mesmo torque, que é 30,5, a mesma coisa em questão de especificação, só que ela tem algumas diferenças estéticas aí, tanto externamente quanto internamente, combinando mais com a linha esportiva. E aí o preço sugerido desse modelo, digamos, mais topo de linha, mais esportivo, R$ 349.950, R$ 349.950, preço que eu sempre falo sugerido, aí você tem que ir na sua concessionária de confiança aí, se você se interessa pelo carro, e ver se você faz um negócio melhor do que esse preço. Vamos falar agora do que é comum nas três versões aí, do que os carros têm, como se fossem de série, e vamos falar primeiro do design. O design da X1, terceira geração, é muito inspirado aí no design do iX, ou do iX, é uma coisa que deu certo, e não é só o design que é inspirado, toda a parte eletrônica também do carro. A gente sabe que a linha i da BMW é uma linha elétrica, aqui não estamos falando de um carro elétrico, de um carro a combustão, como já falei do motor aqui, mas toda a parte elétrica e eletrônica que não tem a ver com o motor, é totalmente inspirada do projeto do iX, do iX. Então, esse é um ponto. Aliás, quando o X1 foi lançado, a AX1 foi lançado, a gente fala muito de SUV, mas a X1 inaugurou uma nova categoria, que é SAV. O SUV é Sport Utility Vehicle, é o veículo esporte utilitário, ou utilitário esportivo. Essa seria a tradução ideal. O SAV é como se fosse um veículo também com pegada esportiva, em questão de design, porém, ele não é utilitário. Não é para você colocar um rabicho, engatar um trailer e sair. Pelo menos não é essa a proposta do carro. Não é um carro para você, sei lá, se arriscar nas montanhas. Que tem um pouco a ver com o utilitário do SUV. O SAV inaugurado, digamos, quem fundou essa sigla aí, foi o X1, e lá em 2009, é Sport Activity Vehicle. Ou seja, é um veículo de atividade esportivo. Não é de atividade esportiva. É um veículo para você fazer atividades como um todo aí, não utilitário, só que é um veículo de pegada esportiva. Então, uma coisa aí, uma curiosidade para quem não sabe exatamente a categoria desse veículo aqui. A gente tem também aqui, ó, farol full LED em toda a linha. Está aqui, ó, BMW LED, farol full LED em toda a linha. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque o farol de LED é um farol que, às vezes, ele vai te dar um pouco mais de... ele chega um pouco mais longe, né? Obviamente, respeitando o motorista que está do outro lado, mas é um farol que vai te dar mais visibilidade, você pode controlar, ele tem mais tecnologia. Então, é um farol que ele vai te propor mais... ele vai te trazer mais segurança e, ao mesmo tempo, mais eficiência também. Vamos entrar no carro agora, mas antes, quero comentar com vocês sobre aquilo do My BMW, que é o aplicativo da BMW. Ele tem várias funções lá. Esse vídeo não é sobre o aplicativo, mas uma coisa legal que eu comentei é o pioneirismo da BMW no Digital Key, que é a chave digital. Só que, quando isso foi lançado lá atrás, até lembro de um evento da Apple, a Apple comentando que a BMW ia ter a primeira chave digital e tudo mais e tal. E aí, eu fiquei assim, eu quero ver isso funcionar. Hoje em dia, as chaves presenciais, que você tem com a chave do carro, você entra no carro, a chave pode estar no teu bolso, a chave pode estar no console, que funciona. Só que, quando se veio com essa ideia da chave digital, você tinha que colocar o teu smartphone em cima do consolezinho ali, num lugar específico, para que você conseguisse ligar o carro. Isso acabou. Agora, o celular pode ficar no seu bolso. Assim como a chave do carro fica no seu bolso, o seu celular é a sua chave. Eu sei que fala-se muito do Tesla, por exemplo, que tem a chavezinha NFC. Para quem não sabe o que significa NFC, Near Field Communication, comunicação em campo de proximidade. Você tem aquela chavinha com o cartão, mas, como eu disse, foi uma coisa pioneira da BMW trazer a Digital Key. Então, você pode abrir com uma chave digital, aqui no carro, o carro já está aberto, ou com o seu smartphone. E aí, ele estando no bolso, você pode sentar no carro e você pode ligar o carro tranquilamente, com essa chave digital que está no seu bolso. Outra coisa que eu já mostrei na linha da BMW também, que traz assunto para a gente, aqui que é um canal de tecnologia, são as telas curvas. Aqui a gente tem duas telas, certo? Uma atrás do volante, vocês estão vendo imagens aí de cobertura, uma atrás do volante de 10,2 polegadas. Essa, ela fica junto do console, então ela, aparentemente, no design, ela está incorporada no console. E você tem uma outra tela do lado direito, que é a tela do Infotainment, que é uma tela de 10,7 polegadas. Ambas estão ali meio que flutuantes e são curvas. Só uma lembrança para vocês que acompanham aqui o canal. Uma tela curva, ela é uma tela flexível. Não é porque ela está enrijecida num bloco de painel, que ela não é flexível. Claro que você não vai quebrar o painel para você, mas se você fizer isso, você vai conseguir envergar a tela, porque a tela, ela é flexível, ela tem que ser moldada para aquilo. Então, por isso que eu venho falando muito aqui com vocês sobre a funcionalidade de telas flexíveis. Não é só para smartphone, não é só para tablet, é para muito mais. E vamos ver, dentro em muito breve, painéis inteiros, como uma tela touch. Aí, claro, que isso tem que ser estudado para ver como é que vai ser. Então, é isso. Um painel que tem um console flutuante, né? Com essas duas telas aí, que são bem legais, duas telas bem bonitas. E agora, dentro do carro, quero mostrar, quero comentar com vocês aqui, na verdade, o sistema da BMW, que é um sistema próprio. Não dá para eu entrar no detalhe aqui, hoje a gente não vai testar os veículos, mas eles têm o sistema iDrive, que está na sua oitava versão, já 8.0, que, como qualquer sistema que se preze de alta qualidade, ele tem atualização remota. A própria fábrica pode atualizar aqui para você. Então, você tem um sistema sempre atualizado aqui. Você tem mapa, a mídia que está aqui tocando, todo um layout pensado para esse design de tela curva flutuante. Mas, como eu disse, a gente vai mostrar com calma ele para vocês aí, numa experiência de navegação, que é muito mais importante. Outra coisa que a gente tem é um lugar muito bonito para se carregar o seu smartphone aqui. Eu acho legal o carregamento por indução. Vocês estão vendo aí detalhes. Uma parede, tem uma luz bonita para caramba. Eu achei muito legal esse layout para carregar aqui o seu smartphone, que a BMW escolheu. E não podemos esquecer que, sim, claro, tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É uma pergunta que me fazem, mas a BMW foi uma das primeiras. Se não foi a primeira, me lembro do evento da Apple também, da Apple falar do Apple CarPlay e comentar da BMW que já tinha disponível. Então, a BMW está sempre na frente nessa questão de tecnologia. Então, sim, Apple CarPlay e Android Auto totalmente sem fio. Isso para a gente é muito importante. Além de outras tecnologias, como, por exemplo, assistente pessoal. Eles têm uma assistente pessoal da BMW aqui. Então, você pode chamar a BMW, pedir para ligar ar-condicionado. Tudo com a voz. Já pode. Eu sei que você, às vezes, usa Google Assistente, ou usa Alexa, ou usa Siri da Apple. Mas a BMW tem o sistema deles. Ainda não é aquela divisão emotiva que eu falei lá na CS. Para quem acompanhou o vídeo que eu mostrei lá, o carro que mudava de cor e usava uma inteligência artificial emotiva. Aquilo lá ainda é uma coisa para um futuro aí, que a gente não sabe quando. Mas, sim, temos um assistente pessoal aqui à disposição do usuário. Vamos conhecer agora o salão traseiro da X1. Então, eu vou pedir para o Lucas me contornar aqui e mostrar para vocês. Isso aqui, realmente, como eu disse para vocês, essa aqui é a versão intermediária. São três versões. Essa é a S-Drive 20i X-Line. Você tem um salão traseiro aí bastante fino, bastante elegante. Claro que é muito da assinatura da marca, como vocês estão vendo. Espaçoso. Que é a ideia dessas SAV, que é esse Sport Activity Vehicle. E vamos conhecer o porta-malas também. Porta-malas para você que quer fazer uma viagem longa com a sua família aí. Ou, enfim, com a sua galera, tanto faz. Eu já estava puxando e esqueci que é automático. Mas a gente tem aqui um porta-malas. Obviamente, fica um pouco escuro aqui. A gente está dentro da concessionária. Mas um porta-malas de 476 litros. Então, é bem generoso aí. Porta-malas para você colocar bastante mala. Sua, da sua família, da criançada, todo mundo aí. Dos amigos, vamos para a praia. E é isso aí. 476 litros de porta-malas. Muito bem, meus amigos. Esse, então, foi o nosso vídeo aqui sobre o lançamento da X1 no mercado brasileiro. Para você que está interessado. Eu falei aqui já os três modelos e os três preços sugeridos. Quem comprar qualquer um dos modelos vai ter um serviço aí. Uma coisa, um agrado da BMW para o cliente. Que é um serviço que é o BMW Service Inclusive. O que tem isso? Aí você pode trocar óleo. Tem óleo, a troca de óleo incluída aí. Você tem filtro de combustível, filtro de ar-condicionado, ar do motor. Você tem vários tipos de filtros diferentes. Fluido de freio. Então, isso tudo com uma inspeção no padrão da BMW. Então, você ganha esse BMW Service Inclusive para quem adquirir esse veículo agora. No lançamento, o que você achou do lançamento da X1 aqui no Brasil? Como comentei, todas fabricadas aqui em planta fábrica no Brasil. Quero que você comente aqui embaixo. Gostou do carro? Já gostava do carro? O que você achou de diferente? Achou uma coisa legal? Não achou? A sua opinião é muito importante para a gente saber como a gente segue aqui nos próximos vídeos de veículos. E também, se não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Já for inscrito no canal, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê nele, seus maracabados. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.